Música Venderei o povo que leva o meu nome Agradeço pela vida Pelo sol que a cada novo dia brilha Pela mesa o partido Pão a comunhão Eu agradeço Do que nós queremos que o tatuapé seja feito nos próximos anos? Essa resposta pode ser óbvia De gente, porque a igreja é composta de pessoas E o reino de Deus, a família de Deus é feita de gente Sim, gente Mas que elementos unem essas pessoas? Igrejas hoje se formam pelas mais diferentes razões Igrejas se formam pela crise Igrejas se formam pelo medo Igrejas se formam pela mão firme e forte de seus líderes Igrejas se formam pela autoridade imposta Igrejas se formam pelo medo de contrariar famílias, a história Quando esse lugar não for tão bom quanto você tem achado neste momento O que vai te manter aqui? Quando a música em algum momento não for tão boa quanto tem sido O que vai te manter aqui? Então Paulo diz Se não for pela presença do Espírito Santo Unindo seres diferentes E dando a eles o prazer de estarem juntos Para que entrem no céu juntos Não importando quanto tempo passe A igreja não existe A gente está falando de qualquer outra coisa, menos de igreja Ele quer você Cheio do Espírito Santo Como morada dele Como ambiente onde ele tem Total segurança Abertura e confiança Para entrar, trabalhar, transformar E como grande prova Do trabalho do Espírito Santo em você Você permanece aqui Nós somos apenas espelhos borrados Nós somos chamados a sermos espelhos borrados A não dependermos do espetáculo Mas a fazermos o grande ato poderoso Que garante o futuro de qualquer congregação O nosso futuro E por isso que a gente está aqui Diante da mesa da ceia do Senhor Que é para pedir para ele Senhor Revela o teu amor em mim Revela o teu amor em mim O nosso futuro depende da revelação do teu amor em mim A tua obra grandiosa A fazer no tatuapé Depende menos das estratégias Do pastor atual Ou do pastor que virá Ou de qualquer outro indivíduo Depende muito mais Da unção do Espírito Santo No coração de cada crente É de vocês Muito mais do que de mim Que Deus precisa Todo pastor uma hora passa A igreja fica Porque é importante eu te lembrar isso Que o personagem principal dessa história Não sou eu É você Amando Cheio do Espírito Agindo pelo poder dele Por isso Você é convidado hoje a ceia do Senhor Para dar o passo Mais um deles talvez Para que o Senhor te use poderosamente Enche o teu coração Do que você ainda não tem Te faça transbordar desse amor Para que onde você o revele Fique claro Fique claro Nítido Que um dia Se há ainda amor nesse mundo É porque um dia Veremos o amor Assim como ele é Foi com a minha mesa Larguei minhas defesas E vim reconhecer Não mereci estar aqui Comigo eu trouxe amigos Felizes ou feridos Gente que escutou Esse chamado e aceitou E é tão bom saber Que há lugar aqui A graça no chambol A mesa do Senhor A lugar da casa A perdão da casa Nós estamos juntos Ó Senhor Em casa De Deus Pai A igreja está na casa Em começo da casa Reunidos em nosso encontro A casa De Deus Pai A igreja está na casa E aí